Olá, meus caros, quero falar com vocês ainda sobre a questão do imposto de renda pessoa física, para falar um pouquinho no que diz respeito à tributação de brasileiros não residentes. Em outro vídeo até eu explico melhor a questão da declaração de saída definitiva, gravei esse outro vídeo, agora um pouquinho está lá na nossa videoteca. E lá eu explico, vou repetir aqui para você entender, que o brasileiro que sai do Brasil por mais de 180 dias precisa comunicar ao governo brasileiro através da declaração de saída definitiva que ele não é mais residente no Brasil, que ele não tem mais domicílio tributário aqui. Do ponto de vista tributário, qual é o impacto disso? É isso que eu quero te explicar. Passa a funcionar da seguinte maneira, todo o rendimento que você tiver no Brasil, por exemplo, se você tem um imóvel alugado aqui no Brasil, se você recebe distribuição de lucros de empresas brasileiras, se você tem alguma outra fonte de renda brasileira, isso passa a ser tributado quando revetido para você lá no país onde você está, de acordo com a legislação do imposto de renda retido na fonte. Essa legislação do imposto de renda retido na fonte prevê que no ato da remessa do dinheiro, o Banco Central já faz o desconto do imposto de renda devido e você depois não precisa apresentar declaração aqui no Brasil, você vai apresentar declaração lá no seu país onde você está morando, onde você está com o seu domicílio tributário. Essa retenção do imposto de renda na fonte, ela tem, como regra geral, tem exceções, mas a regra geral prevê três percentuais. Existem casos em que elas são isentas de retenção, não há retenção na fonte, existe caso, por exemplo, de distribuição de lucro, existe casos onde a retenção na fonte é de 15%, é a maior parte dos casos, aluguel, por exemplo, tem uma retenção na fonte de 15%, e existem casos onde a retenção é de 25%, especialmente se você mora num país que tem tributação favorecida, tem outros vídeos aqui onde eu explico isso. Então, o grande resumo dessa conversa é, se você for morar fora do Brasil, mesmo sendo brasileiro, quando mandar dinheiro para lá relativo a rendimentos que você teve aqui no Brasil, você vai pagar 0, 15 ou 25% de imposto de renda na fonte no ato da remessa e passa a fazer as suas declarações lá no seu país de destino, tá bem? Quero só fazer um alerta final para as pessoas que estão me assistindo. Por exemplo, eu acabei de dizer, quando eu mando lucros para o exterior, não tem tributação. É verdade, quando sai do Brasil para ir, vou pegar o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, quando o dinheiro sai de distribuição de lucro aqui do Brasil para ir para você, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, ele sai do Brasil isento de imposto de renda. Mas, para a maioria dos países, o Brasil não tem acordo para não bitributação, de maneira que quando o lucro chega aí nos Estados Unidos, você brasileiro que declara nos Estados Unidos tem que pagar o imposto de renda, que eu sei que é bem alto aí relativamente a essa questão de lucro. Então, você tem que pensar nesta duplicidade, tá bem? Você paga o imposto de renda na saída daqui e, às vezes, paga o imposto de renda de novo na entrada do seu país, porque o Brasil tem acordo de não bitributação com pouquíssimos países. Acho que não são 20 países que a gente conseguiu fazer um acordo de não bitributação. Aliás, aqui, para fazer uma reclamação, é claro, com uma legislação tributária tão complexa que nem a gente, quem é que vai querer fazer acordo, né? Muito bem, então, tá aí, tá dado o recado. Se você mora fora do Brasil, vai pagar imposto de renda na fonte, nos rendimentos que você tem aqui. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade Nós vendemos atualmente Nós vendemos diesen Obrigado.